Agora, conceito do método DNA da improvisação, que eu sempre falo Uma coisa é você assistir essa aula aqui e entender o que eu falei Agora, se você entendeu, aí você fica pensando assim Pô, o Thiago falou aquele negócio, agora eu acho que eu saquei Agora eu saquei Só que se você não pegar o seu instrumento e tocar isso aqui Porque é totalmente diferente É entre você, é igual xadrez, né? Quando o cara tá muito no início, o cara não sabe nada de xadrez Você chega e mostra as peças pra ele E mostra como movimenta cada peça Pô, aquilo ali já é uma baita aula Ele fala, pô, já aprendi pra cacete, não sabia nada, pô Né? Pô, agora eu sei um monte de coisa, sei movimentar as peças Sei como é que anda Se anda na diagonal, se vai pra frente, se vai pra trás, se anda em L Você aprendeu bastante, de fato Você aprendeu de fato, você não sabia nada Sabe o nome das peças, sabe como movimenta as peças Sabe o que é checkmate, sabe quando é que... Beleza Agora, você concorda que se você joga xadrez um pouquinho Também, você vai saber mais ainda, vai entender mais ainda isso Você concorda que entre saber movimentar Saber o movimento das peças E saber jogar xadrez Tem um hiato gigante aqui Porque saber jogar xadrez é aplicar estratégias pra ganhar Não é? Não é só simplesmente jogar de qualquer jeito Assim, ah, eu sei que o cavalo faz isso Tudo bem, aí morreu, pô Ah, não sabia o que tava fazendo Morreu Perdeu Entendeu? Improvisação é uma tarefa difícil É uma tarefa difícil Você tem que pensar tudo Tem que fazer as coisas tudo em tempo real Então, tudo que eu falei aqui Se ficar só no campo das ideias Não vai rolar Não vai rolar Ah, mas aí eu pratiquei em ré Então eu já sei em dó, em sol Porque na guitarra é só transportar Também não vai rolar Porque a visualização vai ficar prejudicada E quando você estiver diante de uma audiência Seja ela qual for Não sei onde você toca Onde você tem o costume de tocar Você toca na sua igreja As pessoas vão estar lá Assistindo você tocar Vão Vão te intimidar Porque as pessoas estão ali esperando Você não pode errar E você Não tem muita habilidade com aquilo Porque não praticou em todos os tons Começa a tocar Sente dificuldade Não consegue enxergar as coisas Pronto, caiu A casa caiu Você tá a tocar lá no Na gig que você faz toda quarta-feira Não sei No estúdio que você tem Se você tem um home studio Você precisa gravar o tempo todo Aí você quer aplicar uma coisa nova Não consegue Aí fica toda a vida pra gravar Ou então às vezes é uma gravação mesmo Da tua banda Que você pagou Tá pagando a hora de estúdio Aí a pressão Pronto Aí Aí complicou Aí você vai Não vai conseguir Você vai ficar todo enrolado E não vai sair do lugar Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí E aí